Olá, minha gente, primeiramente se inscreve nesse canal e compartilhe com a maioria de pessoas que vocês detestem e adoram sobre esses comentários maravilhosos que eu faço sempre diariamente, um por segundo, um por minuto, um por milésimo de segundos que vocês sempre adoram e sempre compartilhe nas suas redes sociais e divulguem esse vídeo para qualquer pessoa que vocês tem algum merecimento próprio de amor, de conduta, né? Sim, agora sobre o fracasso do Rock in Rio, foi muito maravilhoso ver aqueles artistas se esguelando por quase nada, por um... só um tipo de mídia, só para aparecer algum tipo de coisa assim mas por arrecadação de dinheiro, eu acho que eu não consegui nada, coitadinhos, é muito bom quando isso acontece, né? Eles não conseguem impedir os CDs deles, imagina para uma maioria de povo desconhecido que nem conhece eles direito que ficam só zanzelando para lá e para cá naquele evento, nem levantam a minha irmã, nem sabem mais de a letra de cada uma deles é muito bom isso acontecendo com esse tipo de pessoa, é muito bom porque a minoria desse tipo de evento que sempre prega para esse tipo de coisa é mínima, deviam fazer um palco com os artistas para o LGBT que nem reconhece mais, porque é um público sobre isso mesmo agora aqueles pais sem noção que levam os filhos lá para ver aqueles drogados se drogados, depois pegam o filho, depois não sabe porque o filho ficou drogado não é porque tem que dizer, liberdade de... pro filho dele se expor com aquela plateia de lá agora para botar numa igreja não pode não, porque a igreja está doutrinando o filho dele enquanto tem um satanista lá, com um esfeito na mão, dizendo não, isso não, não mas isso é bom, isso mesmo que aconteça mesmo, foi muito bom ter caído demais esse festival a Globo só está aí porque já foi paga, o Rock in Rio já deu para a Globo o dinheiro por isso que ela nunca vai dizer que, ah, foi ruim, ah, foi péssimo, aquele negócio tal aí também vai ter que pagar quem? Alguns, algum besterol aí, vão ter que pagar PC Siqueira ou Cauê Moura, que não tem mais nenhuma relevância mais na internet que não consegue mais nem cobrir nenhum público mais ver se conseguiram, se conseguiram pegar Anderson ou Nunes vai ser muito grande mas Anderson ou Nunes a gente já sabe quem ele é, né? já vendiam a alma para o capeta mesmo, né? com aqueles 7 milhões da lei audiovisual mas eu vou dizer que não, é muito bom o Rock in Rio, vem assistir aqui sempre vão botar uma publicidade, sempre vai ter ingresso para vender interessante, é tão bom, é tão um negócio, é tão massivo que vão ter que sempre o ingresso para vender por aí, eu vou falar isso durante essa semana toda igualzinho aos outros festivais que sempre pregam os únicos festivais que são lotados e que o povo gosta mesmo e é uma atração festiva e genuína é genuíno isso são o carnaval, né? que a pessoa se aglomera e é isso, festa evangélica todas as festas evangélicas que você vê marcha para Jesus, são tudo genuínas é tudo expressão mesmo, de uma convicção e quanto isso daí, meu Deus do céu pelo amor de Deus é a convicção de satanás vivo na terra mas isso vai, já está quebrando, né? coitado dos bichinhos, dos pobres aí o Globo diz assim não, tem que ter uma polaridade aqui tem um povo afavelado aqui, não tem nenhuma afavelada não só tem gente de baixa velha classe é, porque não bota os afavelados lá para lá para conviver lá com os bacanas no chão eles mudam ah não, é para promover aí tem uma campanha de ou é uma campanha de carro de cerveja a música não é não nos separa não se for a música segregacista se for a música racista nazista isso não separa não o que separa é o cantor cantor dela e não é a letra dela é a loucura demais sim eu não sei quais são as propagandas das cervejeiras ou quem está participando desse tipo de evento mas é muito bom isso já está se acabando espero que não venha mais nem para o Brasil mas não tem nenhuma banda meio que se sustentam aquela como é o Link Park nem sustentava mais com o Chester por isso que ele se matou logo e depois vem aquele Head of Chilly Peppa se tiver ainda aí não presta qual é mais? Haderhead se tiver Haderhead também não presta quem mais? Brick Onery Two também Brick Onery Two também não presta quem mais? meu Deus qual é dos novos aí? não sei restart restart prest pronto acho que eu restart prest acho que ele está ainda vivo aí por aí o restart está indo muito bom mas é muito bom isso acontecer porque esses camaradas aos poucos vão se afastando o negócio e tal ontem ontem aqui no Brasil tudo o Leirão Ruanê tudo o Rei Ruanê Chico Buarque Leirão Ruanê Claudinha Leite Leirão Ruanê que mais? Gaetano Veloso um dos maiores compositores Leirão Ruanê o Gilberto Gil também Leirão ninguém conhece mais a letra dele ninguém conhece mais eu só conheço o burro aqui diz o senhor volte pra mim enquanto aí dá tempo aqui diz o senhor volte pra mim enquanto aí dá tempo enquanto os evangélicos que estão se contrapondo a todos que for alternativo quando você vê o evangélico diz assim ah não os homossexuais vão por céu e você manda ele dá pro inferno você manda logo ali pro inferno porque esse é o melhor que isso que deve fazer dá pro inferno você logo e dizer homossexuais por céu então só isso desculpa e aí e aí e aí e aí e aí